Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, neste vídeo vamos para mais um gameplay aí De um jogo que é o Wasteland Life Wasteland Life, então É o jogo que vocês estão vendo aí na tela Início jogando pela primeira vez Então vamos lá Não sei ainda do que se trata O que a gente vai descobrir, então com essa arma que a gente limpou ali Tinha um monte de areia ali, a gente limpou ali a areia Vai pegar alguma outra coisa aqui, vamos ver Vamos lá, encontrar uma Ah, então está aqui Uma alavanca Ou algo assim Aparentemente esse joguinho é daqueles jogos Que tem muitas propagandas Como vocês puderam ver aí Mas vamos jogar um pouquinho Aqui para ver qual que é o Do game Vamos ver aqui Ali a a ação Ele toma sozinho E chutes ali Só se aproximado Vocês querem destruir Ali ele vai automaticamente chutar ali Ou bater Ou o que Que Tiver que ser feito Beleza Reparar Fábrica Vamos ver como que faz a reparação Aqui É Tivemos só que clicar ali Para fazer automático Beleza Vamos ver o que tem mais aqui Reparar O aspirador Vamos lá Ah, então é esse daqui Que a gente tem aqui Vamos lá Reparar Demora pouco tempo, né Ah, ainda bem No começo é assim mesmo Sempre demora bem Pouco Aí depois o tempo vai aumentando Opa Tem alguém ali Precisando de ajuda Resgatar O cidadão da vila Vamos lá Fala sério, gente Agora não tem nada Vamos lá Continuando Estamos interrompidos aí Mas já estamos Continuando Opa Aqui ele vai Vamos ver Ah, precisa de um De um Machado Demorou para vir A palavra na cabeça Beleza A gente pode Evoluir agora aqui Para o nível 2 Ok, pegar as calças Vamos lá Beleza É que a gente precisa Do machado Está indicando um caminho Aqui, vamos ver Tá Enquanto isso Vamos ver o que dá para fazer Aqui Ah, dá para quebrar aqui Beleza Beleza Atingimos Inclusive aqui O objetivo Tem mais um ali Que está precisando De ajuda Vamos ver Vamos ver Então vamos Ali em direção A ele Ali A gente vai ter que ir Para Para Colocar Colocar A areia Ali 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 Ah, tem outro Aqui 115 Parecendo tampinhas De garrafas Isso daqui A gente só vem Que descarregar Enquanto a gente pode Vamos ver Aqui A precisa da picareta Ah, não Machado Não é picareta Machado É AX Não é picareta É AX Inclusive Deixa eu ver Se até Não dá para Colocar em português Aqui Ah, não Não dá Beleza Até mais um Então já Vamos lá Vamos dar uma organizada Na casa Aqui Precisa Picareta Pegar o que tem Aqui Limpar a área Agora a gente vai ter Que limpar tudo Vamos lá Limpando 86% Da área Limpa Vamos já pegar Um pouco De tampinha De garrafa Limpando Vamos lá Limpando Vamos lá Aê Já limpamos Reparar Produtor De Picaretas Vamos lá Então aqui Que a gente vai Produzir Nossa picareta Quebraram Quebraram os obstáculos Só que a gente Não é bem Uma picareta Não é Uma peda de pau Acho que tem Tem que evoluir Tem que evoluir Pro nível 2 Realmente Parecia Uma picareta Vamos ver Vamos ver O que que Vai dar Volta mais um aqui Beleza Agora dá pra plantar Aqui Hoje tem mais um Precisando de ajuda Lá Olha lá Fazer o Evoluir A picareta Vamos lá Agora demorou mais Agora demorou mais Beleza Beleza E o 2 A gente pode Quebrar Aqui Boa Boa Ah, aqui já preciso do nível 4, vamos ver aqui, é preciso do nível 4 aqui, os pneus E parar a fábrica Será que é essa aqui que é a fábrica? Acho que é, está parecendo isso daqui mesmo Ah, precisa evoluir o... Evoluir aqui o aspirador, né? Acho que é aqui que evolui o aspirador Dois minutos Enquanto eles vão quebrando aqui, o cenário aqui que não dá para quebrar Para não ficar muito tempo parado, vamos fazendo o que dá para fazer aqui, né? Vamos ver aqui, aqui precisa já de um mais evoluído, né? Vamos pegar aqui o... Vamos ver se dá para quebrar aqui, dá Opa, tem alguma coisa ali, hein? Vamos ver se dá para a gente pegar aquilo ali Vamos ver Ah, ele deixa cair as tampinhas ali Aqui eu preciso de um picareta melhor Beleza, aqui já não dá Deixa eu ver se essa caixa aqui dá Também não dá Quarenta e oito segundos Enquanto isso vamos quebrar esses pneus aqui Quarenta e oito segundos tem demorado, hein? Quarenta e oito segundos tem demorado, hein? Beleza... É, agora a gente já tá aí com um aspirador evoluído. Acho que agora a gente pode até evoluir também aqui a quatro minutos. Esse demorou, hein? Vamos ver se dá pra limpar aqui. Beleza. Opa, tem mais um ali que tá precisando do nosso help. Vamos lá. Vou pegar um atalho aqui. Ah, já tô com muita areia aqui. Vou tentar descarregar. Descarregar a areia. Tá crescendo a plantinha, hein? Trazer cidadão para o acampamento. Vai com... Ah, tá. Vou fazer a lei seguindo. Tem aqui o Golden Vacuum. Capacidade infinita. Porra, é isso, hein? Vou pegar aqui. E descarregar, né? A construir um dormitório. Acho que agora é aqui. Preciso de doze madeira. Não. Preciso de quarenta madeira. Eu tenho doze. A gente vai ter que arrumar algumas madeiras aqui. 21. 21. Opa, aqui não dá. Não dá. Não dá. Ali também não dá. Acho que aqui dá. Ali também não dá. Aqui deve dar, hein? Quase quarenta. Trinta e sete, trinta e oito. E vai dar as quarentas aqui. Beleza. E agora a gente vem aqui. Já tem mais um lá. Vamos salvar ele. Mais um que que é o dormitório, hein? Acho que vou ter que construir mais um. Porque agora tem dois. A gente vai precisar de mais madeiras. A gente vai precisar de um nível 4. Deixa eu ver para quanto dá para evoluir. Olha o nível 4. Que beleza. Aqui deve ter mais coisa para destruir aqui. Ve going. Uhum. Um. Beleza. Tem alguns que precisam aqui do nível 4. Vamos ver aqui, se a gente consegue entrar aqui, opa, tem uma roupa aqui, vamos lá. É, aqui já precisa do nível 4. É, a gente dá pra construir um outro dormitório aqui agora, né? Ah, precisa de 55 madeira. Ah, precisa de ferro também agora, cara. Vamos ver aqui se dá pra construir aqui, dormitório. Ih, precisou de coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se dá. Não, precisa de mais 250. Não, a gente vai ter que fazer limpeza aqui. Vamos ver que eu acho que já tem aqui, vamos ver. Ah, agora deu 250, vamos lá. Beleza. Agora, enquanto isso, nós vamos... Limpando aqui o resto. Ainda bem que já tem outra máquina aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Vamos ver que é isso aqui. Ata. 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 Vamos ver se dá pra destruir aqui Aqui não dá Também não dá Aí Tem lugar pra dois aqui Pelo jeito ou não Preciso de mais madeira Ele tá pedindo pra limpar a área lá, né? Vamos lá Não dá Vamos ver aqui Descarregar a areia Opa, tá surgindo aí uma nova área, hein? Deixa eu ver essa madeira aqui Ele tá precisando de madeira pra construir o dormitório Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco já dá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver se a gente consegue agora Construir Aqui tá pedindo água pra crescer Agora dá, hein? Opa, tem algo aqui? Não, acho que não é pra pegar Bombeador 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 deve ser de água Beleza, tá? Preciso agora Evoluiu Preciso evoluir o Aspirador Agora, né? Tem que descer pra evoluir Eu acho É aqui mesmo Ah não Um outro Ah, já tá em processo de evolução já Cinquenta e oito segundos Pra cá não tem nada Aqui dá pra Deixa eu ver aqui Aproveito e pego umas madeirinhas aqui Também não dá As pequenas dá Aê Quase Quase Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra evoluir Aqui Preciso de Novecentos e oito Cinco Quinhentos e vinte Tampinhas E duas Duas coisas ali Que eu não sei o que é ainda Agora aqui Acho que já Não dá pra gente evoluir Aqui Careta Que a gente vai precisar Certeza Agora Dá pra gente quebrar Aqui ou não Acho que não dá Salvar mais um Então Vai meu amigo Tá salvo Tá salvo Tá salvo Descarregar Aqui né Areia Que é lá Pra cima Olha lá E aí Já tá no máximo Quanto Deixa eu descarregar Aqui né Aí O negócio Tá virando Uma cidade Aqui Tá pedindo pra construir Um outro dormitório Acho que não vai dar Vamos ver Se o que vai precisar Aqui ó Ah não É aqui Ah Mais um Mais um Agora Agora Preciso de uma árvore Só que a árvore A gente precisa De água E a água A gente precisa De Poço Ah Tá ali Do outro lado Beleza Então Vamos saber E agora E agora Encheu A gente pode voltar Ali Alguma coisa Tem que fazer Tem que fazer ali Que ainda Não sei O que que é E se a gente Descobre Não sei Não sei O que é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pegar mais algumas matérias-primas. A Leira está pedindo para resgatar o outro. Vamos ver o lugar que ele está. Então vamos lá, vamos resgatar. Acho que tem que vir por aqui. Ah, encontramos. Nossa, foi a conta ainda. Na medida certa. Aqui é um local para descarregar. Beleza, vamos lá. Ah, tem um regador ali. Deixa eu ver. Ah, ele perde o lugar que eu estava. Aqui é para cá que achei. Ah, para quebrar esse aqui eu preciso de um... A picareta mais evoluída para o nível 4. E agora, deixa eu ver se dá para a gente... Não deu ainda, hein? Aí, opa. Está evoluindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora já dá para a gente quebrar aqui Limpar aqui, level 8 Não vai dar ainda para limpar aqui Limpar uma lata de lixo aqui Limpar uma lata de lixo aqui Não dá Também não dá E dá para limpar Se bem que está pedindo outra coisa aqui Deixa eu ir lá já fazer o que tem que fazer Está pedindo para quebrar isso aqui Ah agora sim está pedindo para ir lá na E aí 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 Lá no bombeador Não quebrou E aí 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 Vamos lá. Vamos reparar então isso aqui. Vamos lá. 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 É, quero ver agora onde é que a gente vai achar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.